Olá, muito bom dia para você. Começa agora mais um programa Bom Dia Ministro, que hoje vai falar sobre mais de 623 mil empregos gerados em 2014 e também sobre o Programa de Proteção ao Emprego, lançado pelo governo para preservar postos de trabalho em momento de queda da atividade econômica e ainda para garantir a recuperação das empresas. Nosso programa hoje recebe o Ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. Seja muito bem-vindo, ministro. Bom dia, bom dia a todos os teores telespectadores e bom dia a todos os servidores que hoje aqui conosco vão trabalhar. Obrigada, ministro. Então, vamos começar. Esse programa recebe a participação de emissoras de rádio de todo o país e você também pode participar com a gente enviando a sua pergunta pelo nosso Twitter, twitter.com barra tvnbr ou pelo nosso Facebook, facebook.com barra tvnbr. Vamos começar então, ministro. Recebendo a primeira rádio, nós vamos conversar com o estado de São Paulo e a rádio é a Rádio Capital AM e a pergunta de Cid Barbosa. Bom dia, Cid. Muito bom dia. Bom dia, ministro Manuel Dias. Bom dia. Ministro, esses números aí são relativos ao fechamento de dezembro do ano passado. O Brasil teria fechado então com 49 milhões 572 mil empregos formais, um aumento de 623 mil sem vagas em relação a 2013. Agora, ministro, nós vivemos um momento de grande apreensão, principalmente agora com o rebaixamento da nota de investimento do Brasil pela agência internacional Standard & Poor's. Ministro, como está evoluindo a criação de emprego nesses primeiros, nesses nove meses de 2015 e qual a perspectiva agora com esse problema de ordem internacional? Bom dia, Cid. Bom dia, ouvintes da rádio Capital do estado de São Paulo. O anúncio da RAIS de 2014 demonstra que o Brasil, até final do ano passado, manteve aquele processo de crescimento iniciado a partir do primeiro ano do primeiro governo Lula, que pactou com as centrais sindicais e patronais aquele serviço, aquele trabalho de fortalecer o emprego e valorizar o salário mínimo. Nós alcançamos no final de 2015, 2014, esses números que foram anunciados aí, números excepcionais. O Brasil cresceu nesses últimos 12 anos, gerando 23 milhões de empregos, incluindo 41 milhões de brasileiros pobres na classe média, valorizou em 73% do salário mínimo, enquanto que o mundo em crise andou para trás. Eu cheguei ontem da reunião do G20, que reúne os 20 países mais ricos do mundo, e o Brasil foi o país mais citado por 11 ministros de Trabalhos e Finanças do mundo, reconhecendo os programas que o Brasil empreendeu nesse processo e nesse período que levou com que o Brasil, apesar da crise mundial, conseguiu avançar. Mas agora nós estamos vivendo, claro, um momento de dificuldades, mas um governo que soube criar tantos empregos, só o governo da presidenta Dilma, no primeiro mandato gerou mais de 5 milhões de empregos, 5 milhões e 90 mil empregos. Eles, essa gente, esse governo e essas lideranças entendem, não porque só querem, porque vontade em todos têm, mas tem um comprimento político e ideológico de estar ao lado dos trabalhadores, dos excluídos, de resgatar milhões e milhões de brasileiros que foram historicamente escritos pela elite brasileira que pensou exclusivamente nela. Então, nós estamos aí fazendo um esforço enorme, o governo reconhece as dificuldades, foram extintos nesses primeiros seis meses em torno de 480 mil postos de trabalho, que representa nenhum por cento do estoque que nós temos. É preocupante, claro, mas também não é esse discurso que se faz pessimista, parece que o Brasil acabou. Temos primeiro que reconhecer que crescemos. Nós somos hoje a sétima potência mundial, nós somos hoje um dos poucos países do mundo que gerou emprego, então nós vamos agora, nesse ano, até o final do ano, para isso estamos criando políticas ativas que buscam atender setores da economia, especialmente os jovens. O grande tema da reunião da UGT foi juventude. A só Itália desemprega hoje 40% da sua juventude. Então, nós temos que ter ações, o governo está praticando, tentando recuperar a capacidade de investimento, que representa a capacidade de geração de emprego. E investimentos vão ser feitos muitos. O rebaixamento dessa agência, que eu não sei o nome, essa agência esqueceu-se de prever a quebra dos Estados Unidos, a bolha americana, que levou à crise do mundo até hoje, e até hoje essa agência não fez nenhuma avaliação da crise americana, que causou tanta crise. Mas isso pouco importa, é nosso dever de governo, é dever do nosso governo responder as dificuldades. Nós vamos, nesse período aí, com as ações tomadas, com as medidas tomadas, recuperar a capacidade de crescimento e de geração de emprego. Cid Barbosa, você tem outra pergunta? Tenho sim. Boa parte desses empregos gerados, eles foram garantidos graças a incentivos fiscais que, neste momento, agora se mostram praticamente inapropriados, uma vez que já está anunciado um rombo de pelo menos 30 bilhões de reais no orçamento do governo. Esse fim dessas políticas de incentivo ao emprego à base de redução na arrecadação do governo está insustentável, ministro. O senhor ainda assim mantém o otimismo? Eu sou um otimista e devemos ser otimistas. Não pode ir no discurso que a oposição faz hoje de que o Brasil liquidou-se, que o Brasil não tem perspectiva de recuperação e de crescimento. nenhuma das políticas sociais do governo serão extintas, porque elas foram a causa desse crescimento e a razão de ser do governo. O governo foi eleito para recuperar importantes setores da sociedade. Nós temos que reconhecer que houve uma inserção, que houve um resgate social de milhões e milhões de brasileiros. Elas não foram só resultados dos incentivos fiscais, elas foram resultados de políticas públicas que tinham como meta buscar essa gente, ao contrário do que se fazia no passado, de se privilegiar rico, poderoso e dar dinheiro só para a gente que tinha muito dinheiro. Agora, esse governo não. Ele, ruindo de uma eleição feita por bases populares, ele se comprometeu a dirigir e formular políticas. Toda crise, ela vem em certo momento em qualquer economia. Agora, nós temos que ter a capacidade. Agora, um governo que teve a capacidade de alcançar esses números espetaculares, não vai ter condições. O Brasil hoje é a sétima potência do mundo, não é mais daquele Brasil que antes ficava mendigando empréstimo no Fundo Monetário Internacional e que vinha para cá com duas moças com uma maleta embaixo do braço e impor políticas econômicas para o Brasil que levaram à recessão, o desemprego e a crise. Hoje nós temos uma economia que viesse só neste ano mais de um trilhão de reais nos diversos setores da economia brasileira. Hoje nós temos um país que tem aí dobrado o mercado de consumo do brasileiro com a inclusão de 51 milhões de brasileiros pobres na classe média. Nós temos aí milhões, 7 milhões de estudantes, estudantes de universidades que não tinham antes. Nós temos todo ano 100 mil jovens da ciência sem fronteira que estão indo para o exterior. Estudar nas melhores universidades e voltando. Dez anos é um milhão de jovens que aprenderam nas melhores escolas como gerir uma economia, como fazer políticas públicas voltadas para o crescimento. Nós temos aí planos que são maiores do mundo, como é o caso Minha Casa Minha Vida, que está resgatando aquilo que é mais importante na vida de uma família, que é a casa própria. Então, todo esse somatório de projetos, eles dão sustentação, dão garantia de que nós vamos e faremos isso com toda certeza. E é o que dizem também os grandes empresários. Eu chamei, a partir do começo do ano, as grandes empresárias, as grandes empresas para ouvir delas as suas expectativas com relação a esse momento difícil que o Brasil vive. Todas, por unanimidade, as grandes disseram, nós aproveitamos esse momento para nos readequar, nos preparar para quando a recuperação vier, nós estaremos próprios, preparados para juntos crescer mais ainda. Então, o que se está fazendo hoje é um discurso negativo que nega, que nega pessimista, de maneira pessimista, que o Brasil alcançou indicadores e índices muito bons e que permitirão a gente recuperar num tempo razoável a nossa economia e continuar a crescer. Obrigada, então, Cid Barbosa, de São Paulo, pela sua participação aqui com a gente no programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o Ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. Neste programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Vamos, então, à Bahia, ministro. Vamos à Rádio Educadora 107,5 FM e a pergunta é de Marina Teixeira. Bom dia, Marina. Bom dia, bom dia, ministro Manuel Dias. Enfim, a Bahia aumentou o número de empregos formais em 2014, de acordo com os dados da Relação Anual de Informações Sociais de 2014, em mais 57 mil postos de trabalho. A pergunta que eu faço é a seguinte, a partir de dados como esse, o que é que o Ministério está fazendo para desenvolver determinadas políticas de fomento ao emprego, claro que juntamente com os governos estaduais, especialmente nesse período de retração econômica que está sendo feito? Bom dia, Marina. Bom dia, baianos. O Nordeste foi a região que mais cresceu no ano passado, o que representa também, e ressaltar aqui, a importância das políticas públicas do governo da redução das disparidades regionais. Tanto no nível salarial quanto no nível de geração de emprego, o Nordeste foi a região que mais cresceu, que está dentro do plano de recuperação. Nós tivemos aí, também, um outro setor que é importante, a Bahia tem a maioria de negros. A questão raça-cor foi outro dado importante destacado pela RAIS de 2014. Houve um crescimento geral e que diminuiu a separação entre os brasileiros brancos e os brasileiros negros e pardos, que é o nome que a lei estabelece hoje para o censo. Então, nós tivemos nessa região Nordeste e a Bahia, especialmente, um crescimento expressivo. Bahia foi um dos estados que mais cresceu, Ceará foi o estado segundo, acho, o estado que mais teve o emprego e mais teve a redução da disparidade regional e também no campo dos salários. Nós estamos resolvendo, nós estamos tentando, estamos produzindo políticas públicas ativas. Nesse momento, nós temos que buscar algumas ações que visam recuperar a geração de emprego, atingindo, por exemplo, a juventude. O setor ainda no Brasil, que apresenta o menor índice de emprego, conseguinte, de desemprego na área da juventude, o que é no mundo inteiro. Então, nós devemos apresentar, no decorrer de 30 dias, um grande plano de tentativa de recuperação da capacidade de geração de emprego, especialmente para a juventude. Políticas que vão incorporar a essa juventude ao mercado de trabalho ou, boa parte dela que ainda não trabalha, ingressar no mercado de trabalho. E uma das principais ações que nós vamos lançar é a criação da Universidade do Trabalhador, através da qual nós vamos qualificar trabalhadores, nós vamos oportunizar a todos quantos queiram, especialmente os jovens, de terem maior acesso ao conhecimento e poderem se prepararem, especialmente aqueles mais excluídos. Aqueles que são, em grande maioria, um país que tem 51 milhões de jovens, claro que a maioria ainda está na exclusão. E essa gente tem que ser buscada para oportunizar que eles também façam parte desse país, que é hoje um país que ocupa a sétima posição como potência mundial. Portanto, tem recursos, tem riqueza, tem todas as condições de fazer com que todos os brasileiros possam se beneficiar desse crescimento e dessa riqueza. Nós agradecemos, então, a participação da Rádio Educadora, lá de Salvador, na Bahia. Marina Teixeira, obrigada pela sua participação. Ministro, a gente teve aqui uma participação via Twitter. A Ana Luíza de Souza Pereira, lá de Belo Horizonte, mandou um vídeo para a gente com uma dúvida. Vamos ouvir. Bom dia. Temos aí algumas áreas, porque nós temos alguns setores que ainda estão em pleno vapor. Nós temos setores da economia que não estão padecendo da dificuldade que o Brasil foi hoje. Por exemplo, a área de TI. Eu não sei qual é a formação dela, mas eu acho que ela tinha que buscar um curso de qualificação profissional junto ao Sistema S e na área de TI não há falta de emprego. Pelo contrário, a falta de mão de obra e nós estamos aí sendo solicitados por todas as grandes empresas da área de TI buscando mão de obra qualificada. Então, essa seria uma área que, certamente, ela encontraria facilmente uma posição de trabalho aí em Minas Gerais. Obrigada, então, Ana Luíza, pela sua participação aqui com a gente. E você também pode acompanhar, pode participar junto com a gente pelo nosso Twitter, no twitter.com.br ou pelo Facebook. E o áudio desta entrevista, com a transcrição, também estará disponível no nosso site logo após o nosso programa em www.ebccervicos.com.br. Agora sim, ministro, vamos então lá à sua terra, Santa Catarina. Vamos à rádio Eldorado, 570 AM, 85,5 FM, lá de Criciúma, em Santa Catarina. Pergunta de Denis. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os amigos. Cumprimentos ao ministro do trabalho, Manuel Dias, aqui da sua terra, no sul de Santa Catarina, de onde se acompanha, ministro, com muita preocupação os desdobramentos dessa crise, na medida em que ontem tivemos um fato econômico novo que se impõe na questão do emprego, que é o seguinte, esse rebaixamento da nota do Brasil, a perda do grau de investimento do Brasil, que foi anunciada ontem por uma agência internacional. E isso, a vizinha dólar mais alto, inflação mais alta, na primeira leitura, o crédito mais caro e, principalmente, mais gente perdendo emprego. E nós notamos, em cima até do depoimento que acabamos de ouvir de Belo Horizonte, que há essa sensação que chega cada vez mais frequente de que o desemprego está aumentando, a insegurança das pessoas está aumentando. O senhor vê uma relação direta, ministro, entre essa perda do grau de investimento e de confiança no Brasil e a possibilidade de aumento do desemprego, ministro? Nós estamos vivendo, e o governo reconhece, um momento de dificuldade, mas que está tomando todas as medidas no sentido de buscar, ô Denis, uma solução para o problema. Eu queria saudar todos os nossos ouvintes aí da Rádio Eldorado, de Criciúma, dizer que nós estamos aqui mandando um abraço, estamos aqui representando o nosso estado, a nossa região e procurando construir aqui no Ministério do Trabalho o que, historicamente, o nosso partido sempre fez. Nós somos um partido trabalhista, que criamos o Ministério do Trabalho, foi Vargas que gerou toda essa legislação trabalhista, Jango foi o grande presidente e defensor dos trabalhadores e que nos deu as linhas que nós hoje adotamos, que temos lado, nós estamos ao lado dos trabalhadores. E é por isso que nós temos o dever de, nos momentos também de dificuldades, buscar soluções e apresentar soluções para solucionar esse problema. A nota dada por esse escritório não vai afetar. O Brasil hoje é um país que tem 500 bilhões de reservas. As crises passadas, o Brasil não tinha nenhum centavo de reservas ou reservas mínimas que nos obrigavam a nos ajoelhar diante do FMI e dos grandes poderosos do mundo a fim de pedir deles ajuda. O Brasil hoje tem segurança para cumprir todos os seus contratos, cumprir todos os seus deveres, pagar todas as suas contas. O Brasil hoje é a sétima potência do mundo. Você tem noção do que isso seja? São milhares e centenas de países, nós somos os sétimos mais ricos do mundo. Então, isso demonstra capacidade de acumulação de riqueza que tem poder para sustentar crises e superá-las a fim de que se retome esse crescimento. Um país que dobrou o mercado de consumo, ele não tem capacidade de produzir para que esse mercado consuma, desenvolva, faça circular a riqueza. É um momento difícil, toda a economia passa, como eu disse aqui, por momentos de dificuldade e nós vamos superá-las. a geração de emprego em Santa Catarina, não há crise. Em Santa Catarina nós temos falta de mão de obra. Nós já levamos para Santa Catarina mais de 20 mil haitianos por falta de mão de obra local. Santa Catarina não tem desemprego, mas o discurso negativo, construído por aqueles que perderam a eleição e não reconhecem a vontade do povo, isso contamina as pessoas. Estes 50 milhões de brasileiros que adquiriram uma posição de crescimento, de crescimento, fazem parte hoje da classe média, do mercado consumidor, eles já incorporaram esses benefícios. Eles têm medo de perder isso. Foi tão difícil conquistar, agora vão perder. Então, isso causa uma contaminação e as pessoas prontelam investimentos. A pessoa ia comprar um automóvel, ela diz, não, vou deixar para comprar no fim do ano. Ia comprar uma geladeira, vou deixar para comprar daqui a seis meses. Qualquer bem de consumo. Isso afeta a economia, evidentemente. O comércio não vende, desemprega, a fábrica não vende, desemprega, cria um círculo vicioso que nós temos que combater. Agora, a população tem que ter crença nesse governo. Eu já disse aqui, o governo que faz em 12 anos esse país que mudou o Brasil. Não tem capacidade para sair de uma crise? Tem. E a crise nós vamos superá-las. Os investimentos continuam sendo feitos. Aí, em Criciúma, estão sendo feitos investimentos na região de Criciúma, até no Rio Grande do Sul, 9 bilhões. Só na área da criação de energia eólica. Só nessa área são 9 bilhões. Nós estamos aí construindo um entreposto aduaneiro em Sara e Criciúma, que representam bilhões de reais, com a conclusão da BR-101, com a entrega da estrada, aliás, da ponte Anitta Garibaldi, a maior ponte estalhada em curva do mundo, construída antes do prazo determinado, vai modificar a economia do sul. Então, eu quero dizer a você que nós não podemos ficar só no negativo. Temos que entender que é necessário. E o governo está fazendo. O governo foi o primeiro a reconhecer que nós vivemos dificuldades. Agora, nós temos que desenvolver ações, políticas públicas, para superar estas dificuldades. Obrigada a participação aí de Santa Catarina, então, da Rádio Eldorado. Obrigada, Denis, pela sua participação com a gente. Vamos, então, para o Ceará, ministro. Rádio Verdes Mares, lá de Fortaleza. E quem pergunta é Alex Mineiro. Bom dia, Alex. Bom dia. Bom dia, ministro Manuel Dias. Eu pergunto o seguinte, ministro. O que já é possível traçar desta relação Programa de Proteção ao Emprego e o Estado do Ceará? As empresas cearenses têm entendido e vêm realizando a adesão ao PPE do Ministério do Trabalho? Uma das causas que justificaram o lançamento do PPE, o Programa de Proteção ao Emprego, é dentro já dessa política de recuperação para restabelecer a nossa capacidade de geração de emprego, de investimentos e continuar nessa linha que o Brasil adotou até agora. O Ceará foi o Estado lá do Nordeste que mais gerou emprego no ano passado. Foi do Brasil também. O Ceará foi vanguarda, foi líder na geração de empregos no ano passado. Esse programa que tem como finalidade é a manutenção do emprego. A adoção das empresas de ingressarem nesse programa. Primeiro, manutenção do emprego. Segundo, permitir que as empresas, no prazo de seis meses ou um ano, dependendo do que ela pedir, é ter capacidade de recuperação econômica e financeira. Terceiro, estimular o diálogo nacional. Um dos grandes fatores que determinaram os grandes acordos nacionais que permitiram esse crescimento brasileiro foi o diálogo nacional que foi realizado em todos os debates. Foram chamados para sentarem na mesa empregadores, trabalhadores, trabalhadores, governos, todas as partes interessadas e através de um diálogo aberto, democrático, se avançaram e as decisões nessas questões foram todas, na sua maioria absoluta, resolvidas. Então, o PPE nós já estamos hoje, nós fizemos na semana, na sexta-feira retrasada, o documento que permitiu a adoção de três empresas já no programa. Temos mais 28 empresas que estão fazendo o seu pedido, porque também tem um dado fundamental que é a importância dos trabalhadores no ingresso das empresas nesse programa. Tem que haver antecipadamente ao pedido de ingresso um acordo coletivo específico entre os trabalhadores e empregadores. Só após esse acordo é possível você requerer a inclusão do nome da empresa. Então, nós temos 28 empresas aí hoje que estão solicitando o ingresso. A Mercedes-Benz, por exemplo, só ela pediu por seis meses a adoção do programa, o que garante só aí 8 mil empregos. E o dado importante desse programa é que, primeiro, os trabalhadores mantêm o emprego, são recolhidos todos os benefícios trabalhistas, previdenciários, a arrecadação dos impostos continua e eles vão garantir a produtividade. A manutenção do trabalhador no emprego beneficia a produtividade, porque na medida que ele, trabalhador especializado, continue no seu emprego, ele vai cada vez mais aperfeiçoando a sua capacidade de produção. Ministro, tem internauta querendo saber mais detalhes sobre este programa. A Johanna Ornelas, aqui de Brasília, enviou um Twitter para a gente, onde ela pergunta como é que esse programa, como é que a empresa vai reduzir a jornada dos empregados? É isso que prevê o programa? O programa prevê a redução da carga horária em 30% e também, respectivamente, o salário. Então, haverá uma redução salarial e de carga horária de 30%. O governo, através do FAT, recupera parte desse salário pagando 15% dos salários. Então, os trabalhadores mantêm 85% do salário que ele recebia. E o que é importante, ele mantém um vínculo empregatício. Ele continua sendo pago pelo empregador, os benefícios que vão decorrer na sua garantia a direitos trabalhistas, a direitos previdenciários, e o governo continua arrecadando os impostos, como vinha fazendo normalmente. Então, ela tem uma duração temporária, tem tempo de vida, são dois anos. Você pode requerer o benefício por seis meses e prorrogá-lo por mais seis meses, pode fazer em prazos menores. E, nesse período, a gente entende, o governo entende, que a empresa terá capacidade de recuperar. E, também, nesse prazo, nós temos a convicção de que nós vamos restabelecer a capacidade de voltar a gerar emprego e gerar investimentos no Brasil. Vamos voltar, então, a falar com as rádios. Vamos ao Rio de Janeiro agora, ministro. A rádio 105 FM, lá do Rio de Janeiro, e a pergunta é de Marcelo Cavalcante. Bom dia, Marcelo. Bom dia, bom dia, ministro. Segundo o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, o programa não vai representar custo, ainda vai ajudar no equilíbrio fiscal. Ainda mais com essa crise econômica se perdurar até o fim do programa, em 2016, a possibilidade do programa ainda que seja estendido, devido a essa retração de empregos, caso continue, ministro? O programa, ele realmente não vai gerar. Pelo contrário, vai gerar a economia. Numa simulação que foi feita, levando em consideração o número de 50 mil trabalhadores, na hipótese desses trabalhadores serem demitidos sem justa causa, eles terão direito ao seguro-desemprego. O governo teria que despender de 168 milhões de reais para pagar esse seguro-desemprego. No caso do ingresso da empresa no programa de proteção ao emprego, o custo para o FAT, no pagamento desses 15% que ele vai contribuir, representaria 100 milhões de reais. Então, implicaria em uma economia de 68 milhões de reais. Além das contribuições todas que a empresa fará, continuará fazendo, porque não houve alteração do contrato social com os trabalhadores. Então, é uma medida que beneficia os trabalhadores garantindo o emprego. E é também o governo e o FAT, que é um fundo dos trabalhadores, em que eles terão o desembolso menor no caso de manutenção do emprego. Ministro, e no caso do PPE, duas empresas do setor automotivo já, três empresas, se não me engano, já aderiram a esse programa. Há uma possibilidade de outros setores também aderir? O senhor falou em 28 empresas já interessadas. Isso também inclui outros setores? Todos os setores estão aptos a buscarem o pedido de ingresso no PPE. Nós temos ali já dessas 28 empresas de... A maioria delas é do setor automobilístico, metalurgia, temos de alimentação, temos de outras áreas da economia que estão pedindo. Então, não é exclusivo. Todos os setores da economia, desde que entendam que estão necessitando de participar desse programa, nós estamos abertos e serão analisadas e aprovadas. Todas elas todas poderão receber esse benefício. Bem, ministro, o nosso tempo se esgotou. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, todos os esclarecimentos sobre o programa, sobre a RAIS. Obrigada, então, pela sua participação com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade, desejando a todos os brasileiros. Nós estamos na quinta-feira já, né? Já quase o final de semana. Dizer que tantas quantas dúvidas ainda persistirem, podem indicar o telefone Alô Trabalho 158, em que nós temos durante 24 horas lá o nosso pessoal, os servidores que poderão tirar as dúvidas, esclarecer os trabalhadores, não só sobre esse assunto, mas sobre todos os assuntos que alguém queira se informar ou tirar qualquer dúvida. A ligação é gratuita, ministro? Como? A ligação é gratuita? A ligação é gratuita. O telefone Alô Trabalho 158, do Ministério do Trabalho. Então, anote aí o telefone do Ministério do Trabalho 158, e você pode ouvir o áudio e a transcrição desta entrevista, que estará disponível logo mais no nosso site. Anota aí o endereço. www.ebccervicos.com.br A NBR também apresenta a gravação desta entrevista em horários alternativos na nossa programação, mas você também pode assistir no nosso canal do YouTube, em www.youtube.com.br As perguntas que nós recebemos dos nossos internautas no Twitter e no Facebook, que não foram respondidas aqui, vão ser encaminhadas à assessoria de comunicação do Ministério do Trabalho e Emprego. Agradecendo mais uma vez a participação do ministro do Trabalho, Manuel Dias, e aos que acompanharam pela rádio e pela TV, o nosso muito obrigada e até o próximo programa. Bom dia! E aí E aí E aí E aí Obrigado.